Olá, pessoal, muito obrigado por estarem prestigiando esse vídeo, que é um vídeo de apresentação de um artigo intitulado Responsabilidade Social Corporativa entre os Sentidos e os Sem Sentido, escrito por mim, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, e pelo professor José Adércio Leite Sampaio. Nós somos professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental da Dom Helder, Escola Superior em Belo Horizonte. Somos também membros do Ministério Público e somos líderes de um grupo de pesquisa que desde 2021, portanto, desde depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, passou a estudar a responsabilidade social das empresas. E assim fazendo, desde a ideia de consecução de lucro, cunhada em 1930, e ali se tinha a empresa como aquela que cumpria a sua responsabilidade social ao efetivamente cumprir o seu contrato social com a geração de lucros. E a gente apresenta uma evolução histórica nesse sentido, por conta da importância que as empresas hoje revelam nos PIBs estatais e também no montante de resíduos que são, por elas, lançados na atmosfera, enfim, naquilo que efetivamente as empresas representam quanto às questões ambientais e também, por que não dizer, quanto às questões sociais que dizem respeito ao bem-estar dos empregados, àquilo que as empresas fazem para poder, que a gente chama de atividades filantrópicas, e até mais, também como um objetivo do contrato social, né, representar transformações sociais nos locais em que elas estão instaladas e para quem elas servem, né, e a gente traz à baila essa evolução que vai desde uma consecução de lucros, como uma, vamos dizer assim, uma ideia de responsabilidade social corporativa na época ou na década de 30 do século passado, até o que hoje a gente chama de a responsabilidade que vai desde a consecução de lucros, mas também a geração de empregos, o bem-estar dos empregados, as emissões cada vez menores de carbono na atmosfera, né, nós temos hoje vários eventos internacionais, as COPs que tratam de questões climáticas e a gente vê várias tragédias acontecendo em razão disso, né, a gente traz no artigo dados que são alarmantes no sentido de que 75% da terra e 66% dos ambientes marinhos foram transformados por atividades humanas que interferiram no ambiente, né, ou seja, foram provocadas mudanças severas e a gente tem hoje um superaquecimento, a gente tem hoje preocupações e não são de pequenas montas, né, quanto às questões dos desastres naturais, né, que acontecem, muita chuva em determinados lugares, muita seca em determinados lugares, isso interfere demais no bem-estar das pessoas, né, e o que a gente traz aqui no texto também é o fato de que as empresas são hoje responsáveis por grande parte dessa transformação, as empresas e os estados. Todavia, existem países no mundo, dentre os quais o Brasil, em que 64% da população acredita às empresas uma confiança maior de transformação nas suas atividades do que o próprio governo, né, o que é comum acontecer nos países em geral, as pessoas acreditarem mais nas mudanças das empresas do que nas mudanças de políticas públicas provocadas pelos governos, né, então isso traz para a empresa uma responsabilidade muito grande. E no artigo que a gente propõe é que a responsabilidade social corporativa, ela passe a não apenas ser um instrumento ético de atuação das empresas, mas passe a ser também um instrumento jurídico, que haja parâmetros jurídicos de, vamos dizer assim, de, ou para fins de aquilatar essa responsabilidade, de uma tal forma que se possa, com dados transparentes, observar o que as empresas têm feito em prol, não apenas da obtenção de lucros, mas da geração de empregos, geração de renda, transformações sociais, bem-estar dos empregados e o que têm feito para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fica aqui a dica, fica aqui o chamado, aguardamos as críticas, leiam o artigo, porque é um artigo muito rico em conteúdo, ele foi formatado com base em pesquisas realizadas por um grupo de pesquisa durante o ano de 2022 e traz aqui referências internacionais, em sua grande parte internacionais, e a gente fala nesse artigo sobre a responsabilidade social corporativa no sentido global, porque se trata de uma questão que diz respeito às questões nacionais, mas também e sobretudo internacionais, globais. Muito obrigado.